Agora no Curva do S, vamos conhecer os projetos da Confederação Brasileira de Automobilismo para a arrancada nessa temporada de 2011. O ano de 2011, o Campeonato Brasileiro vai ser um campeonato muito forte. Vai ser, vamos dizer assim, um dos melhores campeonatos do Brasil. O ano passado, quando iniciou o Campeonato 402, nós desenvolvemos e trabalhamos muito em cima dele para que a gente tornasse o Campeonato Brasileiro um dos campeonatos mais atrativos. E com todo o desenrolar do ano de 2010, nós conseguimos isso. É uma prova disso, é a primeira etapa hoje que está sendo realizada aqui no Veloparque. Que temos pilotos praticamente do Brasil inteiro, uma grande quantidade de pilotos. É uma pena que veio a chuva, mas graças a Deus já parou. E a gente vai conseguir fazer uma etapa, acho que, brilhante. E com muita coisa boa que vem surgindo ao ano aí. Logo após essa etapa agora, nós temos também a segunda etapa que será realizada em Brasília. Onde também o autódromo está sofrendo uma grande modificação lá. Uma adequação, principalmente no nível de segurança. Para ser realizada essa etapa lá também, com toda a infra necessária. Vamos passar então por Veloparque, Brasília e a questão de São Paulo. O Speed, estamos quase lá, não? Já, já estamos quase lá. Se Deus quiser ir mais um pouquinho, a gente deve estar também com a pista lá ok. Para que a gente também leve as outras etapas para lá também. Então, esse ano o brasileiro vai ter muita coisa aí que vai desenrolar no decorrer do ano. Que vai trazer o sucesso do campeonato. E muitas novidades aqui no Veloparque. A gente já viu aquele carro do Hiroshi. É fantástico, né Rogério? Tu vê que o pessoal, até pelo sucesso do ano passado do brasileiro, o pessoal também está investindo em carros novos e de muita qualidade. Sim, os carros hoje, a cada prova que está passando, está aparecendo carros novos. Carros com um grande índice de qualidade. Carros excelentes. O próprio carro do Hiroshi, como você falou aí, é um carro perfeito. Que é um carro que você olha e fala, pô, esse carro é um carro que é tudo que tem de bom. Agora sim, Rogério, da tua convivência agora como CBA com a pilotada. Tu acha que tu está conseguindo, tu está interagindo bem com eles, as solicitações deles tu está levando para a CBA. Como é que está essa interação CBA e a pilotada de arrancada? Pô, está muito boa. A gente tem um contato muito forte com os pilotos. Então, a gente tem trabalhado muito em prol da categoria, da modalidade. E tem também reivindicado muitas coisas. A CBA tem ajudado muito, a CBA tem feito muito pelos pilotos. E agora, no decorrer desse ano ainda, a gente vai trabalhar muito para quê? Para que isso fortaleça mais ainda a categoria e aos pilotos também. Então, a gente está conseguindo aí mudar um pouco a ótica, a visão que o pessoal tinha da modalidade. E muito mais com esses campeonatos brasileiros aí, né? Esse ano teve uma evolução também o Campeonato 201, que começou também pequenininho. E, se Deus quiser, agora no decorrer do ano, a gente vai dar uma trabalhada boa em cima dele também, para também tornar um outro campeonato forte. Ou seja, nós temos dois campeonatos fortes no Brasil. O brasileiro, de arrancada, é 402 metros e 201 metros. Como tu vê essa projeção de novas pistas agora? Uma reforma em Santa Luzia e em Minas. O amanejado, se o governo lá está pensando em liberar alguma coisa. Para o esporte em si, seria maravilhoso que abrisse mais estados, né? Sim, lógico, com certeza. A tendência é essa. A abertura do Veloparque, agora a abertura do Speed, vai ter abertura também, que nem você falou. A quantidade, o que vier a abrir de pistas, desde que as mesmas sejam homologadas e credenciadas pela CBA, isso vai ser muito bom. Porque é a tendência de cada vez o maior crescimento. Então, isso vai ajudar muito. Muito mesmo, tanta modalidade. E outras coisas novas que estão surgindo, para 2012 agora, nós estamos pensando em fazer uma readequação de categorias, ou seja, uma junção de categorias, onde a gente vai diminuir a quantidade de categorias. Para quê? Para que a gente tenha grids maiores e que a gente também consiga dar um retorno a todos esses pilotos competidores. Você tem uma história arrancada, não vou te dar o prazo dela, mas ela deve ser bem longa. É lógico que houve uma evolução. Como é que tu vê isso, que é um cara que está dentro dela há tanto tempo? Ah, evoluiu muito, viu? Muito. Poderia até ter evoluído muito mais rápido. Mas, como a gente também tem que fazer um trabalho de evolução, onde sigam uma linha de raciocínio, ela está evoluindo muito bem. E eu acredito que agora, para os próximos anos, 2012 agora, com essa mexida que a gente vai dar, tanto no regulamento, como em alguns itens de segurança, porque hoje os carros estão muito rápidos, isso vai ajudar muito a explosão realmente da categoria. Com essas pistas novas, surgindo aí, com itens de segurança muito bons, isso aí é que está unindo hoje o carro de corrida, que é bem seguro, as pistas seguras. Então, isso vai levar à explosão da categoria. Quer dizer, então, que a pilotada pode contar com o Rogério e com a CBA? Sim, pode contar comigo, com a CBA, no que precisar. Eu sempre estou à disposição aí dos pilotos. A maioria dos pilotos tem meus contatos aí. E o piloto que não estiver, pega meu contato. Olha, estou com um problema aqui, eu estou aí para atender eles e fazer o crescimento da categoria através deles que faz o show. Logo após o intervalo, o Rally da Serra de Carros Históricos.